Então, gente, agora eu vou fazer o postumac, que tem menos recheio, e eu vou colocar menos arroz. E eu vou fazer o cutumac, que tem mais recheio, e eu vou botar mais arroz. Então, a gente vai espalhar aqui o arroz, e daqui a pouco a gente volta com nossos arroz espalhados. Então, gente, a gente tá usando essa esteira aqui de bambu, embaixo das nossas alvas, pra enrolar melhor. Também pode fazer sem, mas é melhor isso aqui. Gente, então, o sushil não vai ficar lindo, maravilhoso, é porque a gente não é profissional em fazer, a gente ainda tá aprendendo. Então, pode ficar meio feio, lindo, relevo isso. Então, vamos começar. A gente vai usar água pra prender a borda e ficar melhor. Esse aqui você tem que colocar assim, ó, mais ou menos reto, assim. Você não vai colocar na diagonal igual o outro. Eu tô fazendo o cutumac, que é mais... tem mais recheio, ó, eu vou pôr todos os recheios, tá? E, gente, lembre de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, pra você não perder nenhum vídeo no final de postar. Hoje a gente vai fazer o quê? O cutumac e o rosto make. É, eu tô fazendo o cutumac e ela tá fazendo o rosto make, que tem pouco recheio. Então, eu tô colocando todos os tipos de queijo, porque eu gosto de queijo. É, mas o meu também tem. Mas entra como um tipo de coisa, como queijo. Eu fiz o rosto make, eu coloquei queijo, três tipos de queijo e o presunto na ovo. O peito de peru. É, o peitinho já vem rolar aqui. Pode enrolar. Eu ainda tô fazendo o meu aqui, né? Que o meu assim... Doma de... Vou fazer isso aqui. Isso é bem complicado, você pede ajuda pros seus pais. Como a gente já faz isso faz um tempinho, é mais fácil pra gente. Mas, mesmo assim, é meio difícil. Acho que eu não vou nem prender a bordinha. Porque já ficou bom. Olha, nem dá pra ver o que tem aqui dentro. Só arroz e um negócio amarelo. Um negócio amarelo que significa queijo, né, Lu? Uhum. Como Lu ia significar queijo. Lembrando que a gente tem Instagram, que é Anny Eduardas Gêmeas. Então, chega a gente lá, se você tem Instagram. Uhum. Tem um monte de coisa legal. Uhum. A gente tem que mostrar mais coisa, né? Tem umas fotos... Assim, a geladinha pra me tomar. Fotos de pôr do sol, né? Foto do gatinho, do meu vestido. Não é, pai? Vou postar foto do gatinho, do meu vestido. Acho que eu vou molhar assim, porque tá soltando, gente. Hum, depois a gente batata frita. Não, acho que batata frita, não. Batata frita, não. Eu vou enrolar agora. Essa ajuda para os seus pais. Para não escava produção. Deixa eu passar um pouquinho de água aqui. É aqui que passa. Não, vamos terminar. Bom, meu sim, você passa o que eu sei. Ah, tá. Ah, amiga. Então... Ah, desculpa. Tem que ser cirurgião, hein, pra fazer isso. Pronto, pra você ir bonitão, hein. Que loucura. Que loucura. Ah... 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 Tchau, tchau.